Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui com nós está todo mundo bem, graças a Deus. Pessoal, já é 11 horas. Me levantei agora 10 horas. Vou fazer um almoço. Almoço não, né? Porque a Mari já colocou arroz no fogo, usei uma mandioca. Aí vou fazer um frango com legumes dentro. Resto de frango, né? Os miúdos do frango com legumes dentro. Aí vou mostrar pra vocês o levantamento aqui. Aí aqui, o arroz já está aqui, ó. A Mari botou até cheiro verde dentro. Botou até cheiro verde aqui dentro. Aí aqui está a minha panela, que eu vou botar o frango. Botar esse frango já está temperado, já. Faz 10 dias já que está temperado. Aí eu vou pegar aqui uma chacunha aqui da Mari, que dá pra mexer. Aí, ó. Vou ter um pouquinho de olho aqui pra dar um... É só os miúdos, ó. É... Costela, o pé... É... Coisinho, os miúdos. Tá bom, Mari. Não precisa ser muito olho, não. Aí... Tá aqui o cheiro verde que a Mari já tirou pra mim. A Mari já tirou o cheiro verde pra mim. Cortar, né? Não, deixa que eu corto. Deixa que eu corto. Aí tá aqui as... As verduras aqui. Tá aqui a mandioca aqui que a Mari já... Já veio água de novo, Mari? Hum. Amarelinha, ó. É o arroz aí. Nosso quintal. Essa mandioca aqui foi do nosso quintal. Não é arroz aí, viu? Dois pés que nós tínhamos aqui. Aí vou colocar... Não, menina. Ô, Jesus. Mãe. Sim, tá abaixado já, mãe. Essa mãe. Aí... Vou colocar essa borabona grandona, ó, tamãozão. Que é a Mari achou. Aí tem cenoura, batatinha e esse chuchu. Chuchu aqui em casa, a gente... Chuchu, a gente compra pouco. Só quando vai fazer, assim, alguma coisa diferente, a gente compra. E a cebola. Não vou temperar a carne, porque ela já tá temperada, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho de corante e um pouquinho de molho chuchu, que eu gosto. E esse temperinho, esses temperinho que a gente... que eu gosto de comprar também, eu vou... Olha. Vou colocar. Só com a mão, gente. É ruim, ó. Aí eu vou colocar aqui, esse temperinho aqui, ó. Vocês já sabem qual é que eu gosto. Colocar só um pouquinho, porque a carne já tá temperada. E aí o tempero... Vai ver que é bem gostosinho no... do legume. Vou botar um pouquinho desse aqui, ó. Esse aqui já é o... tem pimenta do reino misturado, que eu misturei. Cheiroso ele. Aí agora eu vou... Como eu tô só com a mão só, não tem como eu mexer, aí eu vou mexer aqui, vou descascar as verduras e vou colocar aqui dentro. Quando eu tiver... Quando eu tiver cortando, aí eu vou mostrar pra vocês o tamanho que eu cortei as verduras. pra colocar aqui dentro. Tá bom, meus amigos? Já eu volto. Vou explicar aqui uma coisa pra vocês. É... Eu tirei a carne, ó. Tirei a carne aqui de dentro. Deixei ela dar uma passadinha aqui. Tirei. Aí eu vou colocar as verduras pra cozinhar. Como elas são um pouco duras, e o frango é mole, aí eu vou colocá-la pra cozinhar primeiro. Aí quando ela cozinhar, eu vou e tiro, e boto o frango, e boto a batata e a abóbora. Porque a batata e a abóbora, elas são bem molinhas pra cozinhar, junto com o frango. Como esse aqui, ela... Ela é mais dura, eu vou botar ela primeiro pra cozinhar. Aí, ó. Botei o tamanho desse daqui. Aí eu coloquei... Vou colocar pouquinho água, porque eu não quero um frango encharcado de água, né? Vou botar mais um pouquinho de sal. Vou pegar sal na verdura, né? Porque o sal vai ficar só na... Vou pegar também um pouquinho de cebola de folha. Ó. Aí. 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 Aí eu vou tampar. Vou deixar pegar pra cima. Quando ela cozinhar, eu vou e desligo, e boto o frango, vou botar a batata junto. Daqui a pouco nós volto. Vai. Temperei um feijão aqui também, com alho e pimenta de cheiro, pimenta do reino, e aquele temperinho que eu gosto de... de usar, que vocês sabem, né? Aí o alho já foi pisado com sal. E... A batata tá cozinhando ali ainda, ó. Gente, não repara a panela suja não, viu? Mas... Sujou. Ai, ai. Vou colocar uma cebola... Vou colocar uma cebola também, de folha. Vou pedir pra Mari... tirar um cheiro, ver, botar no feijão também. Eu tirei, minha senhora, e, ó, botar no feijão mais. É, botar no feijão, que eu botei na carne. Olha aí, gente, ó. Esse feijão aqui é feijão... Trepa-pau. Dá pra fazer uma farofona, ó. Mas a gente vai fazer ele com caldo, com calzinho. A mãe gosta. A Mari também gosta, a outra não gosta. Aqui em casa todo mundo gosta de comer. A gente come... Se eles não é acostumados a comer, a gente aprende a comer, né Mari? É. Aí, ó. Pega a panela, segura a panela assim, ó. Tá vendo? Aí, vou colocar um pouquinho de água. Não vou colocar muita água, não. Vou colocar só um pouquinho. O Mari tá enchendo o balde. Ó. Só tá mais. Tá muito pouco. Tem que deixar ele frever um pouquinho. Gente, a panela tá seando, talvez vai ficar ruim assim, mas não tem nada não, viu, gente? Olha aí, ó. R$ 9,00. R$ 9,00 aquilo desse feijão. Pessoa no feijão caro. Aí, vou tampar. Deixa tampadinha. pra ela se fazer. Aí, daqui a pouco, a gente volta mostrando o retorno da mãe. Tá bom, gente? Tá bom, gente? A pressão de que, avó? Pressão alta. Acende aqui, Mari, o fogo aqui pra mim. Quer fome, avó? Porque tá muito tarde já. Não tá tão tarde assim, não. Acostumado comer mais tarde do que isso. Tá aqui, eu quero. Acende o fogo aqui pra... pra... Já secava um pouquinho esse caldo, ó, porque é muita água. Aí, deixa engrossar aqui um pouquinho. Ó. Não sei não, vai ser que não tá dura a carne. Tá muito. Vai ter a mão aqui dentro. Saladeira aí que mata a gente. Tampa aqui pra mim, Mari. Vou pegar pra essa mão aqui? É, vamos pegar pra cozinhar a maracar e vai ser que ela tá meia dura. Uhum. O feijãozinho, ó. E o arrozinho. Pronto, o almoço tá terminado. O caldo tá aqui. Agora cozinhou. Tá, que me enganou. Tá, segura aí. Segura aí que eu vou botar a comida pra mãe. Vou colocar a comida pra mãe. Vou colocar um pouquinho de arroz, que ela do caldo muito. Aí eu vou colocar o feijão, ó. Gente, eu gosto de feijão assim. Eu não gosto de feijão com caldo, não. Esse feijão aqui tem que ser sem caldo. Mas como é pra mãe, eu tenho que colocar um pouquinho de caldo. Como é pra mãe, tem que colocar um pouquinho de caldo, porque ela... Tomar caldo. Aqui tá o frango. Não dá nem pra escolher aqui quem é que a gente pode colocar, porque tudo é... Isso é osso. Minha irmã, vai encostar assim, gente. Não tem... Batata. Vai um pouquinho de caldo. Eu vou colocar... Não tem batata, não. Cenoura. Cenoura. Meterrada. Sumiu as verduras aqui dentro do caldo. Um pouquinho de caldo agora. A batata sumiu, foi tudo. Aí eu vou dar pra mãe. Aí, mãe. Minha. Vai, mãe. Convida. Levanta, gente, que você... Almoço tá feio. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi simplesinho, que nem sempre, né? Vem gasto tudo é simples. Mas foi feito com muito carinho, bem temperadinho, que é importante, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra todos vocês. Não lembro do nome de todo mundo que eu esqueci de escrever no papel. Mas até o próximo vídeo, tá bom? E eu vou almoçar agora. Tchau.